Positivo, Luar, aí aquela situação lá, nós estávamos ali naquele posto da 136, quando recebemos a denúncia lá da situação do posto lá da S1, né, que a gente fala T63. Só que quando nós chegamos lá, a polícia militar já se encontrava no local e tínhamos a denúncia de outro posto mais acima. Eles devem ter ficado sabendo que a fiscalização estava a caminho e retiraram todo mundo do posto. Agora parece que virou moda, o pessoal ficar fazendo festa em posto. Ou seja, as lojas de conveniência dos postos, elas viraram boate, estão virando área de festa. Positivo, nós estávamos conversando com o pessoal da AMA, o diretor da AMA, ele estava conosco no momento, ele disse que vai tomar as providências, porque isso não pode acontecer, é um perigo, né? Já imaginou se acontecesse um acidente ali de pegar fogo em alguma bomba ali? É, inclusive a gente pede para o pessoal do SIN de posto, né, orientar, sei lá, limitar o horário de funcionamento das lojas de conveniência, porque se tem um abrigo, um tiroteio aí, uma bala atinge uma bomba daquela de combustível, meu amigo, a tragédia está formada. E falando absurdo, não, Lázaro, agora há pouco o Wagner, o Rodrigues, né, o Vilmar, desculpa, o Vilmar Rodrigues, não, o Wagner foi quem trouxe para a gente na Romu, aquela arma que foi encontrada no cara que estava lá na festa do posto, ou seja, o cara com duas armas, munições, numa festa, num posto de combustível. Agora, essa imagem, inclusive, comandante Vilmar, mostra exatamente isso que aconteceu, né? O posto desligou as luzes e o local tinha até pisca-pisca, né? Positivo, eles desligaram as luzes, uma maneira aí de estar burlando, a fiscalização, mas não obtiveram êxito, não. Agora, continuam tendo problemas o quê? Mais essas áreas mais nobres ou periferia, áreas de chácaras? Ô, Loares, a situação, ela está geral. Nós estamos tendo muito problema com distribuidoras e agora festa em residência e chácaras, aquelas festas de grande evento, em chácaras, elas diminuíram, mas tem aquelas chácaras pequenas, onde encontra a festa ali com 100, 200, 300 pessoas. Lembrando, né, comandante, que apesar de alguns eventos, alguns locais terem sido liberados, mas tem uma limitação de público e também distanciamento, né? É isso mesmo. O pessoal, às vezes, quando fala questão de liberação, eles pensam que está tudo liberado. Não, tem os protocolos do Covid para serem seguidos e a maioria das pessoas não observa aí os protocolos. A operação vai continuar, né, comandante? Positiva, ela vai continuar esse final de semana. Nós tivemos aí numa festa no Parque Amazonas, onde a Juizade de Infância e Juventude encaminhou 20 menores para a SOS Criança, que é o Complexo 24 Horas, e fez a entrega de sete. Então, agora nós estamos tendo aí o apoio do Juizade de Infância e Juventude, que para nós é muito bom. Aí, eu quero agradecer, então, o Vilmar Rodrigues, que é comandante operacional da GCM, né, parabéns pelo trabalho. E, infelizmente, né, deveria ter consciência da população em relação a isso e não necessitar que as forças de segurança fossem até lá. Comandante, obrigado, boa semana para vocês. Ô Luários, obrigado. A Guarda Civil que agradece aí esse apoio que você tem dado para a gente estar aí apresentando o serviço de fiscalização que é feito aí nos finais de semana, passando aí que o pessoal pode fazer denúncia através do aplicativo 24 Horas da Prefeitura, pelo 153 da Guarda Civil Metropolitana e também pelo aplicativo da AMA.